Olá, bem-vindo ao canal da Oito. Meu nome é Tadeu Veiga, eu trabalho com desenvolvimento de líderes e equipes e o papo de hoje é sobre solução de problemas. Dá uma olhada nesse fluxo de solução de problemas, você já deve ter visto em algum lugar. Ele parece engraçado, mas na verdade ele só é engraçado quando não está acontecendo na sua empresa, no seu empreendimento ou principalmente quando não está acontecendo no país. Agora, brincadeiras à parte, o que muita gente tem tentado fazer e ainda você vê, inclusive nas coletivas de imprensa, é as pessoas tentarem, nesse momento, buscarem culpados ou, por exemplo, culpar a China pelo tudo que está acontecendo no mundo. Pode até ser culpado, mas no momento, identificar os culpados, e é o que a gente chama de caça às bruxas, não é agora, nesse momento. Então, eu desenvolvi um fluxo de solução de problemas, que é diferente desse, obviamente, exclusivo. E esse você não deve ter visto em algum lugar, a não ser que você já tenha visto algum vídeo anterior no canal onde eu falo Como que é a abordagem e como eu relaciono, então, esse fluxo com o que está acontecendo agora, no Brasil e no mundo. Veja que é lógico que para solucionar problemas, qualquer um dos três caminhos que você escolher nesse fluxo, você vai passar por um plano de ação. A questão aqui é que, dependendo do tipo de problema, do tipo de situação ou do tipo de solução, essas combinações que vão determinar qual é a abordagem e qual é o plano de ação. Então, vamos direto ao ponto que é o que o ministro da saúde está fazendo, que ele está com a emergência nas mãos. Então, a abordagem para resolver uma emergência é uma. Enquanto outras pessoas estão falando de reparar alguma coisa e outras estão falando de mudar. Como que você vai poder reconhecer os discursos? Qual é a abordagem na emergência? Você tem que agir rápido e você não tem muitas informações. Então, você precisa ir descobrindo, testando, mas as coisas têm que ser rápidas e coordenadas. E, principalmente, as pessoas têm que andar juntas. É comum ver, numa emergência, o que está acontecendo agora, cada um querendo resolver do seu jeito. Então, é muito importante que equipes, empresas, países e o mundo hoje estejam preparados para crises. Então, para que serve uma emergência? Isso é muito comum na aviação. Então, sempre depois de um acidente aéreo, por mais grave, por mais catastrófico que tenha sido, é muito importante que ele sirva para ocorrer, aí sim, uma mudança. Então, sempre depois da crise, só que isso é depois da crise, é importante que todos os especialistas se juntem e planejem, alterem, criem novos processos e estejam preparados para outras crises. O Bill Gates, no discurso dele já em 2005, já falava disso para que o mundo esteja preparado para novas crises com relação a vírus. E esta não vai ser a última crise que a gente vai passar. E nós precisamos, sim, estar preparados para a próxima. Então, tudo o que for feito agora, nas emergências, precisa ser registrado, testado e aprendido. Para isso, servem as emergências. Aí, a gente faz uma abordagem de mudança. Onde está a questão da reparação? A reparação são aquelas pessoas que querem voltar à situação anterior. Não querem mudar e não entenderam a gravidade da situação e estão negando a emergência e querendo, por exemplo, voltar ao trabalho, voltar à situação que era anterior. Então, é essa análise que eu proponho que seja feita, que eu sugiro, tanto agora, quanto em qualquer situação de crise, é o quanto eu consigo, o que eu consigo reparar. Quais são as atividades que podem voltar ao normal? Talvez muito poucas agora na nossa situação, mas pode ser que sim, alguma atividade pode voltar ao normal. A maioria das atividades tem que entrar no ciclo emergência e mudança. E é isso que eu abordo nos cursos de solução de problemas aqui na 8. Se você gostou desse vídeo, inscreva-se no canal, ative as notificações para receber regularmente essas dicas. Meu nome é Tadeu Veiga, eu sou consultor de gestão e gerente de projetos e eu compartilho regularmente lições aprendidas na prática. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri